Espanha está face a uma tarefa gigantesca, mas não renuncia ao objetivo de redução do déficit público. As palavras são do primeiro-ministro Mariano Rajoy numa declaração que visa acalmar a sociedade espanhola e recuperar a confiança dos investidores. Na véspera de apresentar ao Parlamento o orçamento de extremo rigor, Rajoy afirmou Não estou aqui para dar boas notícias aos espanhóis. Agora é o momento de criar as bases para a retoma da economia espanhola para que em breve possa começar a criar emprego. Na semana passada, Madrid anunciou as medidas para reduzir 27 mil milhões de euros do déficit, procurando recuperar a confiança no mercado onde as obrigações espanholas estavam em forte alta.